Dois jovens foram mortos a tiros no intervalo de oito horas. Os crimes ocorreram em passos. A polícia procura pelos autores dos crimes. Dois homens de 25 e 23 anos foram mortos a tiros na última quarta-feira em passos. Segundo a polícia militar, os suspeitos de ambos os crimes são procurados. A polícia civil investiga os casos ocorridos em um intervalo de oito horas. A primeira ocorrência foi por volta de 11 horas da manhã no bairro Jardim Santo Antônio. Um homem de 25 anos foi atingido com um tiro na cabeça disparado de uma arma calibre 12. Segundo a polícia, os tiros foram todos na cabeça, que ficou desfigurada. Durante as buscas, os policiais encontraram a arma usada no crime. Já o segundo homicídio ocorreu no começo da noite. Segundo a polícia militar, um homem de 23 anos foi baleado e morreu no bairro Penha 2. A polícia recebeu informações de que os suspeitos teriam passado no local em uma motocicleta e, logo após os tiros, fugiram. Áudios que circulam em grupos de WhatsApp suspeitam que grupos criminosos rivais estariam em guerra na cidade de Passos. A polícia militar e a polícia civil fazem diligências no intuito de localizar os autores dos crimes.